Palavrinha aos baianos e canadenses, 30 de junho de 87. Nós que moramos fora de São Paulo, fazemos apostolados lá na Bahia, e também os que moram, a não ser lá na Bahia, que fé que eles devem ter nos milagres de Nossa Senhora na hora da bagarra? Meu filho, a questão é a seguinte, deve-se perguntar a razão pela qual você deve acreditar que vai haver a bagarra é a razão pela qual depois, durante a bagarra, você deve confiar em Nossa Senhora. Por quê? Nossa Senhora é julgar por dois fatores, nós devemos crer na bagarra. Essa crença na bagarra não é uma coisa assim, tirada do ar, é uma coisa racional. Ela vem, eu vou dar muito resumidamente, porque isso daria para um simpósio. Eu não tenho tempo para fazer o simpósio, a não ser um dia que eu vá à Bahia. Então, eu gostaria muito, gostaria enormemente. Ainda que fosse para rever a imagem de São Pedro arrependido, a Praia da Maralina, a Praia da Maralina fora da hora de moralidade e porcaria, numa hora boa. Bom, mas então, nós acreditamos na bagarra primeiro, porque a ordem toda do mundo provém do cumprimento da lei de Deus, dos dez mandamentos. Se vocês imaginarem um país onde todo mundo cumpre os dez mandamentos, você tem a perfeição. Se vocês imaginarem um país onde ninguém cumpre os dez mandamentos, você tem o caos. Vocês tomem aqui o Brasil, um país rico, grande, inteligente. Quanta coisa tem no Brasil, que é uma coisa magnífica. Agora, pergunta, por que é que está no estado em que está? É porque ninguém cumpre os dez mandamentos da lei de Deus. É evidente. E depois, se Deus existe e Deus é Deus, ninguém pode duvidar disso, a lei dele tem que ser o fundamento da ordem. Não sei se está claro isso. Então, se ele é Deus, e se ele dá uma lei, tudo tem que estar baseado nessa lei. Bem, ora, ninguém cumpre a lei de Deus. Os que cumprem a lei de Deus são muito pouco numerosos. Qual é o resultado? É o caos. Nós temos aqui um caos diante de nós. O mundo inteiro está no caos. Não, não precisa dizer mais nada do seguinte. Para vocês verem como as coisas mudam. No tempo remoto em que eu tinha a idade de vocês, se um homem põe em dúvida a virgindade de uma moça, o pai, o irmão da moça, metia um tiro no homem. Se saía um ato sexual fora do casamento com uma moça, o pai e o irmão exigiam o casamento da polícia. E isso não é no meu tempo, não. No tempo muito mais recente, mas muito, muito, muito mais recentemente, ainda era isso. Por exemplo, um rapaz chegar para o outro e dizer, eu desonrei sua irmã, o outro puxava um tiro e matava. Tal era o respeito que tinha virgindade. Hoje quem é virgem? É um país que está perdendo, não tem quase mais virgem? Então, onde é que está o sexto mandamento? Não pecar contra a cruzidade. Não cubiciar a mulher do próximo. Onde é que está esse mandamento? Quer dizer, assim nós podemos tomar todos os outros mandamentos transgredidos dia a dia, dia a dia, dia a dia. O resultado tem que vir o momento que o mundo vem a água a água. Vocês estão vendo, matar, um matar o outro, de acordo com a lei que autoriza, um a matar o outro, é sinal de barbárie. Por exemplo, aquelas tribos selvagens do interior da África, etc. Durante muito tempo, os índios brasileiros matavam-se uns aos outros. Sinal de barbárie. Agora a lei está autorizando, está impondo o assassinato. O aborto é permitido. O aborto é o assassinato de uma criança inocente. E às vezes, muitas vezes, sem batismo, a criança nem vai para o céu, vai para o limbo. E depois é a eutanásia. Quer dizer, a autorização de matarem os mais velhos, que já não são úteis para por fora. Isso não é barbárie que vai entrando? Bem, essa barbárie é um castigo tão grande, um pecado tão grande, que é natural que Deus faça sair, cair sobre o mundo, algo como fez no dilúvio. Nós estamos merecendo um dilúvio. Não é nós, Brasil. É nós, o mundo inteiro. Bom, de um lado. Agora, de outro lado, em 1917, como vocês sabem, Nossa Senhora apareceu na Cova de Iria, em Portugal. E disse, revelou, que o mundo se convertia, e o Papa consagrava a ela mundo. Então, nesse caso, a Rússia se converteria, ou o mundo não se convertia, e viria, então, um castigo geral. E a prova de que ela, de fato, apareceu, que ela estava falando com aquelas três crianças, Jacinta, Francisco e Lúcia, Lúcia, a prova é que quando ela falava, o sol se movimentava, fazia o que aquelas crianças não podiam produzir. Não há ninguém que movimente o sol. Em certa ocasião, quando ela falou do castigo, ela fez uma ameaça, o sol foi em direção à Montidão, o sol se espalhou correndo. Até hoje, Portugal está cheio de gente que viu isso. Bem, então, o nosso pai prometeu esse castigo, ameaçou. De 1917 para cá, nós estamos em 87, 70 anos, ela ficou esperando o mundo melhorar. O mundo não melhorou, e nada. Só piorou, só decadiu. É natural que ela cumpra a promessa dela, o castigo dela. De maneira que nós acreditamos na bagarra. É uma coisa racional. Vocês estão vendo que uma coisa assim, com um fetiche, uma besteira dessas, é uma coisa raciocinada. Agora, problema. Como é que Nossa Senhora vai fazer como vai ser a conduta dela? Ela prometeu o castigo pelos maus. Ela não prometeu o castigo pelos maus. Depois, os bons são tão poucos hoje. Se ela for matar os bons, que acaba o mundo. Nós estamos no caso de esperar que Nossa Senhora proteja especialmente os bons. quer dizer, ela proteja os que seguem a ela, que pregam a devoção a ela e cumprem os mandamentos dela. Então, nós temos o direito de esperar que ela nos proteja especialmente a gente a bagarra. Aí estava respondida a pergunta de vocês, já não me lembro qual. É você, então é isso. Muito obrigado, Sônia. Como é que nós pensamos na TFP, fizemos na TFP, etc, etc. Quando eu era bem mais moço do que vocês são hoje. Eu tinha mais ou menos uns 10, 11 anos. Eu entrei no colégio São Luís e notei que os meninos do meu tempo eram muito diferentes da educação que eu estava recebendo. Porque eu tinha recebido uma educação tradicional, antiga, etc, religiosa. e notava os meninos uma pagodeira, uma imoralidade, que no tempo de vocês só pode ser pior. Não pode deixar de ter piorado enormemente. E eu tive um choque. E compreendi que eu não podia seguir aquilo. Que eu tinha que reagir contra aquilo. Mas também compreendi, quando eu tinha uns 12 anos mais ou menos, que daquele jeito o mundo ia acabar. E que era preciso fazer uma reação. Fiquei esperando, procurando, companheiros para se organizarem comigo para fazer essa reação até os 20 anos. Não compreendi nenhum. Com o senhor, soube que eu ia fazer essa pergunta para o senhor. Estava pensando nisso. O que ele perguntou? A senhora adivinhou que ele ia perguntar essa pergunta. Estava pensando nela. Pois é. Até que eu perguntei como o senhor criou. Pois é. Eu julguei que estava contido o que você perguntou. Eu não adivinhei. Julguei que estava contido o que você perguntou. Bem. Então, ali eu ouvi, de repente, um congresso da mocidade católica. E havia um mundo de moços católicos saídos do chão, por assim dizer. E ali eu entrei naquele ambiente, familiarizei-me muito com eles. Era o movimento das congregações marianas. Eu, logo que vi, resolvi entrar. E, terminado o congresso, me matriculei como congregado mariano. E de lá, fiz minha vida no movimento católico, procurando estimular essa reação. Bem, meus filhos, agora chegou a hora, né? Não, eu preciso ter uma palavra para os meus canadenses. Quais são os canadenses aí? Como é que nós devemos adotar contra a mediocridade diante de todos os panoramas? Sim, está muito bom. Na mediocridade, a gente deve distinguir duas coisas. Primeiro, a visão. Bem, então, recomeço a dizer. Ele entendeu bem a minha resposta? Bem, então, recomeço a dizer. Um homem pode ser medíocre de dois modos. Como é que o homem medíocre quer? O homem que tem vistas curtas. O homem que tem vistas curtas ou é o homem que vê pouco ou é o homem que compreende pouco. Para a gente, não, o homem medíocre presta pouca atenção na realidade. Ele não se incomoda a não ser com ele mesmo. O mundo, Deus, a luta das ideias, a sublimidade dos acontecimentos históricos, não importa para ele. Contanto que ele possa comprar um relógio novo, que ele possa ter um automóvel novo, ou que ele possa fazer um passeio nas férias, o resto para ele não interessa. Por quê? Porque ele vê pouco, ele não presta atenção em nada, só em si. E em segundo lugar, porque ele entende pouco. porque quem não presta atenção nas coisas não entende nada. Bem, então a gente combate a mediocridade procurando observar as coisas e procurando compreendê-las, analisar. Bem, mas não basta isso, é para você ter vontade de não ser medíocre. E como é que a gente tem vontade de não ser medíocre? É compreendendo como a vida egoística, vivida só para o reloginho, para o tênis, para o passeio, e para comer, para fassurar. Vocês sabem bem, todo mundo sabe disso. A vida que gira só em torno disso, acaba sendo uma vida sem expressão e sem razão de ser. Por que nasceu um ente desse? Para que é que ele serve? Um porco, no chiqueiro, vive assim, só presta atenção na própria lama. O medíocre tem uma mentalidade suína, e o homem deve ter vergonha de ser medíocre. Pelo contrário, o homem que sabe que nasceu para Deus, que sente que a sua alma não se contenta com o relógio nem com o passeio, que tem remorso da fassura, essa alma sente que é nascida para coisas maiores. E procura ter uma vida de um sentido mais elevado. Então, pergunto para esse homem, por que é que você nasceu? Eu disse, nasci para dar glória àquele que me criou. Nasci para agradecer não só ao meu Criador, porque me criou, mas ao meu Redentor, Jesus Cristo, porque morreu na cruz por mim e para salvar a minha alma. E eu vejo a Deus e Jesus Cristo negados e perseguidos hoje em dia. Eu vou lutar por eles. Este é o sentido de minha vida. Relógio, passeio, fassura, tudo isso vai para a fassura que desapareça de minha vida. O relógio todo mundo sabe. um passeio às vezes a gente deve dar. Mas são secundários. A questão é servir e lutar. Não sei se estou claro. Eu concluo com uma coisa um pouco difícil de entender, mas nós não somos medíocres e gostamos das coisas difíceis. O medíocre gosta dos professores que dão aulas fáceis de entender, porque são aulas vazias. O que não é medíocre gosta dos professores que dão aulas substanciosas. imagine Nosso Senhor agonizando no horto. Todo mundo já ouviu contar a cena. Ele, prevendo o que ia acontecer a ele, a sua natureza humana começou a sentir medo. O Evangelho disse que ele começou a sentir medo e pavor. E é natural. Ele era homem-Deus e tinha todos os instintos perfeitíssimos. E tinha, portanto, o instinto de conservação perfeitíssimo também. E, portanto, o medo nele tinha que ser muito grande. Mas, ele sabia que ele tinha que passar por tudo aquilo. Porque ele tinha que morrer pelo gênero humano. Para que o pecado de Adão e Eva fosse perdoado e nós pudéssemos ir para o céu. Então, ajoelhado no orto, sozinho, enquanto os discípulos dormiam e Judas tramava a entrega dele, ele começou a sentir medo. Porque ele era profeta. E ele sabia perfeitamente o que ia acontecer a ele. Nosso Senhor foi o único profeta que, ao mesmo tempo que previu, fez ele o que ele estava prevendo. Ele é um homem Deus. Ninguém tem nenhuma comparação com ele. Ele é superior a qualquer coisa que se possa imaginar. Bem, mas ele previu isso, mas ele previu também, ao longo dos séculos, todo mundo que haveria de aproveitar do sangue dele e salvar-se e todo mundo que não haveria de aproveitar e haveria de perder-se. Ele conheceu cada um dos homens que ia nascer e viu a trajetória de cada um dos homens. e ele gemeu pela inutilidade do sangue dele em relação aos que iam perder-se, que fariam mau uso, não teriam fé, não acreditariam. Mas, do outro lado, ele teve uma consolação vendo os que fariam bom uso e calculando todos aqueles que iam salvar. Esses haveriam de nascer séculos depois até o fim do mundo, mas deram alegria a ele antes de nascerem, porque ele conheceu aqueles. é uma coisa que só se pode compreender ele sendo Deus e prevendo o passado, conhecendo o passado, o presente e prevendo o futuro. Então, ele, no Horto das Oliveiras, teve conhecimento, ele conhecia todos os homens, conhecia nominalmente cada um de nós, que não tínhamos nascido, mas ele sabia que ia nos criar. e ele viu este momento em que nós estaríamos aqui ajoelhados comentando o sofrimento dele. De maneira que milênios antes de nós nascermos, ele teve alegria vendo esta cena que está havendo aqui. E nós alegramos a ele durante a paixão dele. Não acha isso extraordinariamente bonito? Então, aqui está uma ideia de como vale a pena servi-lo. Nós alegramos a ele durante o paixão dele. Quando todos abandonavam estes brasileiros e estes canadenses, ele viu dando alegria a ele. Fica uma reflexão final. E salve Maria!